Fala galera, beleza? Eu sou o Arley Alves, do UFC, campeão do The Ultimate Fighter Brasil 3. Comecei nas artes marciais com 10 anos de idade, treinava kickboxing, treinava kickboxing durante 8 anos, peguei a faixa preta, aí migrei para o MMA, continuei treinando kickboxing também, comecei a juntar, mixar as outras artes e me apaixonei pelo esporte. Eu sou apaixonado desde criança, na verdade, e para mim é uma realização pessoal, estar trabalhando no maior evento de lutas de artes marciais do mundo. O objetivo agora dentro do esporte é continuar trabalhando, treinando, fazendo minha parte, para poder atingir meus sonhos, que é um dia ser campeão do cinturão. Essa galera que está começando, essa galera que está empolgada, o que eu tenho para falar para vocês é não desista. Se Deus colocou o sonho no coração de vocês, vocês têm que persistir e continuar, porque uma hora vai dar certo. Então não desiste, corre atrás, corre atrás, porque uma hora vai dar certo. E é o que Deus tem para a gente, é perseverança, é você acreditar no que os seus olhos não enxergam. Então é isso, é fé, você vai atrás, vai atrás e uma hora você vai conseguir. Eu acho que a vida cristã se assemelha muito com a vida profissional do MMA, o esporte MMA. Você não pode fazer hoje, pode parar amanhã. Você tem que fazer uma constância e sempre seguir uma constância. Você tem que trabalhar todos os dias para atingir esse objetivo. Só entra lá o Arley Alves, o Arley Slingshot Alves, na fanpage. Tem também no Facebook o Arley MMA, no Instagram o Arley MMA, no Snapchat também o Arley MMA e tamo junto.